Olá galera, boa tarde pra todos vocês. Bora beber, que amar tá difícil, ó. Aí a Cleide ali, ó. Tchau. Amar é falar, é o sabor. Engole o choro, embora eu não vou. Tô aqui no Barreiro, curtindo com a galera. Tem que fazer melhor não, gente. Bora beber, porque a mamá tá, ó, a mamá tá difícil. Olha a Cleide, a barraqueira aqui do Barreiro. A dona da barraca. Ela é a dona da barraca. Gente, eu tô aqui no Barreiro, a internet tá pegando perfeitamente, tô bobo. Ó. Essa é muito mader, muito padre, muito padre, minha mãe. Tô usando o Tim, gente. Tô bobo de ver, tanto tá bofa a internet. Vai um feijãozinho tropeiro aí, porque o macarrão já comei tudo. Forte abraço pra todos vocês. Chega. O momento da pano acabou. Chega. Fala um oi pra galera. Olá, galera. Nós estamos aqui. Convidamos vocês pra vir pra cá também. Fala o seu barraco pra eles. Cleide, da barraca do churrasco. Isso aí, a Cleide, o barraquinho dela aqui no Barreiro. Bora beber, porque a mamá tá difícil. Ó, é amar, gente. É mamá. Eu vou ouvir o Facebook, vou entrar lá. Ih, eu vou. Vai, nós, gente. Vai, nós, gente. Aí vai, ó. Meu filho. Eu e meu filho. Gente, o que vocês acharam do meu cabelo, ó? Mudei o visual ontem. Sabe, tem um amigo nosso, ele tem o cabelo desse jeito. Igualzinho? Então é bonito, é lindo, né? Não, ele virou o cabelo assim, pintou de preto, virou o cabelo de fracasso. Ah, é moda agora, né? Assim, né? É. Assim, desse jeito. É. Aí, desse jeito. Ah, mas é trabalho, gente. É difícil ser bonito, não é verdade? Fala comigo. O outro outro, você quer levar pra um arma, mas tá junto com o cara. O cara dele, esse é só. Ele corta espetado, ele vira pra cá, assim. Ó, o meu tá muito grande, não dá mais. Eu sou do Gisael. Ah, o Gisael? É. Conheço, não. Nossa, é uma nota mesmo. Ai, meu Deus do céu. É, agora virou. Ele não vai virar direito. Meu cabelo não para, cabelo liso é assim, gente. Só como é liso, porque eu sou linda, né? Progressiva. O que tem? Meus fãs tudo sabem, é verdade, né? O mais bonito é o meu. O dela é lindo, ó o cabelo dela. Não, tá precisando pintar. Adorei, ela chama Cleide. Cachaceiro igual nós. Eu bebo mais. Você bebe muito? Nossa senhora. Se deixar, você engole a garrafa inteira. Isso é esta. Proibida, gente. Proibida. Eu não tenho nada de proibido. Pode chamar no PV aí. Não, deixa aí um. Ai, o que é isso aqui, gente? Pera aí. Ai, tem dó. Tem que machuquear aqui. Pô, é só ir o acássper. Será que vai sangrar? Sangra não. Ai, gente. Tanto lugar para sangrar, vai sangrar logo o rosto. Né, hein, viu? Olha lá, tá bem melhando. Ó. Vamos ver a paisagem. Vem pra cá pro barreiro. E aí, galera. Gostaram da paisagem? Ó, tem alguém. Ah, Rose. Um forte abraço, meu bem. Tá curtindo. Já tem oito pessoas assistindo. Tem uma galera assistindo aí, ó. Vamos brindar, gente. Tim, tim. Meu copo tá vazio. Já acabou. Já acabou. O Ralph tá aqui cantando. Ralph Durango. Ai, parei de beber por hoje. Agora eu quero, ó. Dá o bote. Gente, eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Ai, Bibi. Tchim, tchim. Tchim, tchim pra você. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É, Bibi. É ao vivo pra mim. É, Bibi. Não, mas é ao vivo. Ah, tá. É igual a televisão. É, que legal. O povo tá assistindo a gente agora. Tchim, tchim. Claro, oi. Ctbc, Algaro Telecom. Gente, a gente tem que ser feliz. Porque a vida passa. Até uva passa. E, ó. Passa num piscar de olhos. Sim, ó. A gente tá aqui nesse mundo de passagem. Então, vamos viver. Te amo, saudade. Também te amo, ó. Coraçãozinho pra você. Envia pra mim, hein. Viu, Bibi? Essa é a Cleide. Ela tem uma barraca aqui no barreiro. A barraca dela tá armada. Tá armada pra um monte de gente aqui. Essa é a minha mãe, ó. Oi. Ela chama Bibi. Oi, Bibi. Tudo bem? Toma uma escolzinha aí, hein, bem. Senão não dá, não. Viu, Bibi? Tem que tomar uma escolzinha gelada pra aguentar esse calor. Porque tá difícil, viu? E esse cabelo seu tá do mesmo estilo de antes? Mudou muita coisa, não? Continua firme no Mon Amor? O que que tem de bebê aí? Sem ser cerveja. Tem coca. Tem coca. Tem suco. Tem suco, é. Olha a Leia aí, ó. Ao vivo aqui, ó. Ao vivo. Vamos dar tchau pra Bibi. Solange e Jubi. É pra você vir aqui na barraca, Solange. Bibi. Barraca tá armada. Olha o tamanho da barraca. Esse aqui é lugar de pobres. Mas é nesse lugar que eu me sinto bem. Gente, projeto pra cá tá ótimo. Vai ser tudo apartamento. As barraquinhas. Vai ser tudo separado. Aqui tinha que ter o piscinão de ramos, né? Oh, sofrem. Sou trem que dói. Vai rasgando que eu vou costurando. Eu gosto de dançar. Você vai querer o suco? É, pode me dar. Pode ser uma cerveja mesmo. É, pera. Você vai querer suco? É, pode ser uma cerveja mesmo. Pior que tá, não fica. Essa música tem tudo a ver com o nosso momento de agora, ó. Eu moro de feita, Murilo Calha. Gente, eu estou malhando igual doido. Aí, malha a semana inteira. Chega no sábado, eu perco tudo que eu malho. A gente bebe demais, né? Isso acontece. Carol, forte abraço pra você, querida. Beleza? Traz o Julinho pra cá. Chama o Julinho aí. Oi, Julinho, vou botar aqui bem, curtindo. Tentando, né? Pelo menos. Ah, essa risada é mara. Como o cara é bonito, tá ficando tão bonito. Tá, não tá? E a pessoa ajuda a melhorar a imagem? Tão linda. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Essa é a Cleide. Adorei conhecer, gente. Ela contou a história do menino aqui. Pai de santo, né? Ah, foi muito engraçado contar pra vocês. Posso contar, não? Não, só eu contar quem, não? Vou contar o caso. O menino, né? Um tal de... Mas com o D. Foi ficar com o negão. O negão pegou ele de jeito, meu Deus. Amorróida, desceu pra fora. Oh, my God. Coitado, teve que passar... Teve que passar a pomada na arruela. A arruela doendo, tava doendo. Oh, my God. Esse vídeo vai dar o que falar, viu? Cê veja que não chega, eu vou arraçar tudo aqui. Quer? Tem, só se mencionar no Facebook. Se mencionar no Facebook. Reinaldo Albuquerque. Ó os cavalinhos, gente, ó. Olha lá, estolando, ó. Ei, tira o retorno aqui. Tira o retorno aqui. Olha que lindo, ó os cavalos. Aí tu pergunta pra alguém se quer um presente. Aí tu vai ver na hora, fala, eu quero, manda. Esse é o vendedor, ó. Quem quiser um cavalinho, vai de cavalinho, ó. Aí, ó. Manda um abraço pra galera aí. Manda um abraço pro povo, é o vinho. Um abraço pra... Pra turma. Pra turma aí, Lunes, pessoal. Tudo de Araxá, manda. De Araxá, muito bem, um abraço. Como é que cê chama? Salvador. Salvador da Bahia. Salvador da Bahia, baiano, gente. Tá vendendo cavalinho. Tá vendendo cavalinho, ó. Quiser comprar? É guinha pocotó. Vamos no pocotó. Muito bem, menino. Pocotó, pocotó, pocotó. Quiser vir aqui comprar, é só vir na barraca do... Só vir na barraca do... Barraca do... Barraca do barreiro. A barraca do barreiro. A barraca tá armada. A Cleide. Vem na barraca da Cleide, gente. Vem pra lá. Vem comprar um cavalinho. Ixi, eu tô cansado de montar no cavalo, viu? É, mas eu sei, então. Compre o cavalinho do Bahia, no mesmo, esse vermelhinho, pra tua ideia. Eu tô mais duro que pau de tarado. Não, não. Não tem negócio de pau de tarado. Vem isso aqui pra tua. É ideal esse cavalinho vermelho, ó. Pera, moça bonita. Vem, me compra esse cavalinho, ó, pra tu ver que chique. Quanto que tá esse cavalinho? Ele é 30, mas pra tu fazer baratinho. Pra tu fazer por 20, só que tu é legal. Outro dia eu compro. Domingo que vem. Domingo que vem, a vez do Bahia não tá. Eu não venho aqui não, porque ele reclamou o fiscal aqui. Ixi, gente, coitado. O reclamou, boteu o galinho. Eu já não venho pra não dar ousadia, sabe? Gente, sua cerveja não chega. Até a cerveja chegar, hein? Pode chamar a polícia. Eu já tô aqui hoje, como é que eu vou fazer? Sem dinheiro, vou vender. Agora, outro dia eu não venho pra não dar meu direito pra ninguém. É, não pode vender nas vagas aqui, você tá aí. Agora eu tô ali, viu? Daqui a pouco eu vou embora. Daqui a pouco eu vou embora. Só que esses três. Ah, até se você ver, eu chegava, eu ia comer um tropeiro. Ela esqueceu. Que é a minera, menina? Ela esqueceu, viu? Que é a minera? Sou. Sou a minera. Sou a tibêra, hein? Eu queria um guaraná no lugar de cerveja. Não vai embora, não vai daqui a pouco? Olha lá. A dona da barraca. É a dona? Qual é a barraca da daqui? É, é daqui. Muito bem. Tu também é a dona, é, não? Você? Ela é a dona, eu sou amiga dela. Amiga dela. Aqui, ó, você escreve aqui seu nome. Minera é bicha bonita, hein, mineira? Ela quer... Já vou, eu não fez. Seu nome e o WhatsApp também? Pode. Você não quer me comprar um nada, velho? Não, obrigada. Eu lhe pago baratinho pra você. Obrigada. Um cavalinho? Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Boa, eu já até dança forró ali. Boa, eu já até dança forró ali. Boa, eu já dança forró ali. Ó, o Facebook é Reinaldo Albuquerque. Tá bom. Você vai ver lá, Cleitson. E embaixo é o Zap Zap. Tá bom. Oi. Tá limpa, você? Tá bom aqui. Solta só aí. É, Reinaldo Albuquerque. Não trocou não, você vem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, Reinaldo, eu tô vendo que o pai vem aqui, ela é peçando a barra também. Ai, tá muito bom, gente. Caloxo. Nossa, muito bom. Só nós, tem criançada, deixa, no saco. Tem molecada, nossa. Mãe e filho, tem que ser sempre... Mas, como é, o bichinho, o bichinho joado, cê viu? Olha, o bichinho joado. O bom desse isqueirinho aqui, que o pai tá lembrando que ela seja. Olha aí, né, chega aí, deixa eu ver. Olha lá, Reinaldo, o isqueiro. Ó, diferente, parecendo um cacau. Esse aqui é meu filho que me dá essas coisas diferentes. Eu não acho. Vamos deixar assim. Bora tomar uma? Você tava falando, eu trabalhava na prefeitura de Itapira. Olha lá. Eu trabalhava lá. E eu vim olhar minha mãe, faleceu, eu vim embora. Minha mãe faleceu. Sua mãe faleceu, tadinha. O que que ela deu? Para achar que é bom, não é? Minha mãe faz. Meu pai ABC. Minha mãe que me criou, ela deu ABC, tadinha. Aí não achou lugar pra fazer cirurgia e morreu. Minha mãe já morreu no caro. Minha mãe faz uma questãozinha quando fazia, de pele de frango. Até hoje. Minha mãe já te conhece mais há tempo que eu. Gente, pode te abraçar. Tchau pra todos vocês. Vamos dar tchau. Tchau, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se ele quiser. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se ele quiser.